Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu trago aqui pra vocês Shadow Fight 3. Bom, muita gente tava me pedindo pra eu trazer esse jogo, ó, faz tempo. E eu já trouxe muito do Shadow Fight 2. Pra quem não conhece, é um jogo de celular, um jogo mobile bem bacana de lutas e combates. Bem da hora. Assiste aí que vocês vão curtir, tá? E eu já comecei a fazer alguns tutoriais e pensei, não, eu vou gravar pra galera ver, tá? Eu tô gravando com esse, tô jogando na verdade com esse controle. Tá desligado o personal? Por que tá desligado, velho? Liga aí o controle. Com esse controle aqui. Ajuda bastante, né? Fica melhor pra jogar. E, gente, se vocês querem ver mais aí, deixa o seu like. Se tiver alguma sugestão de jogo de celular, também escreve aí. E vamos nessa. Espero que seja conectado o controle. Deixa eu ver aqui, galera. Rapidamente. Bluetooth GameStreet G4. Beleza. Inclusive, recomendo esse controle aí pra quem quiser, tá? Eu sou o boneco da esquerda, obviamente. Ih! Ai, caraca, já levei o primeiro golpe, mas beleza. Ainda tô na fase do... da aprendizagem ainda. Pra cima. Como é que usa isso, velho? Eita, é isso? Oxê! Tá. E agora? Por que eu não consigo bater nela? Boa! Parece que agora voltou, gente. Cara, que bacana esse negócio aqui. É uma habilidade especial. E o Shadow Fight, ele tem toda essa movimentação bem da hora, tá? Eu ainda tô pegando o jeito. Eu joguei duas lutas só, então... Relaxa que eu tô no bão ainda, velho. Boa! É isso aí, ó. Venha! Boa! Pode vir. Toma! Aê, moleque! Vamos lá, galera. Eita, nós, velho! Que que é isso? Velho, eu não sei fazer isso aí não, tá? Boa! Vamos jogar no combo aqui, ó. Beleza? Finalizamos! Uh! Não foi tão fácil assim. Mas eu tô pegando o jeito ainda. Você venceu. E o que eu achei legal aqui é que a gente tem agora armaduras pra equipar. Tem um monte de sistema, tipo RPG mesmo, que vai deixar bem da hora a parada. Bele? Olha aí, eu não fiz nenhum combo, dei um acerto crítico. Ganhei aí destruição com espada, uma habilidade. Não sei nem como usa. Na verdade, não é tão intuitivo assim as paradas, né, gente? Mas beleza. Esse foi só o primeiro. A força principal da dinastia está perto do desfiladeiro. Você precisa aprender técnicas especiais. Eu sei. Eu preciso mesmo. Vamos lá. Golpe da destruição com espada. Opa! Isso aqui é raro, hein? Vamos aplicar esse negócio. A dinastia atacou os guerreiros do sol. Soldados da linha de frente, leves e rápidos, não aguentarão os golpes tão fortes. Yo! Vamos pra cima deles! Vocês querem ver mais, gente? Já falei, né? Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal e ativa o sino da alegria, velho. É nóis, hein? Como que eu uso isso? Tá. Ahn... Eu não sei o que significa aquele... Aquele símbolo ali, velho. Mas beleza. A gente vai aprendendo com o tempo, tá? Calma. Boa. Boa, moleque. Droga. Derruba. Derruba e vai pra cima. É isso aí, ó. Boa. Ainda não usei minha habilidade especial, mas tudo bem. Olha isso, velho. Olé. Ih, eu quero usar a habilidade dele. Lascou, hein? Eu também posso usar a minha, hein? Boa! Golpe crítico. Isso aqui dá uma boa apontação pra mim, hein? Eu poderia usar agora a minha habilidade, mas nem deu tempo. A não ser que tenha um round 2. Será que vai ter? Então, é verdade. A legião começou a usar a energia umbralina? Ah, que ótimo. Mal posso esperar para enfrentar um dos mestres das sombras. Então, vamos lá, meu amigo. Tá. Lutem. Calma aí. Eita. Não fui eu que fiz isso. Ah! Por que isso, velho? Eu não posso fazer nada. Eu não posso nem reagir. Ele me derrotou. Tava no script, né? Só pode. Não pude fazer nada contra isso. Uhum. Olha. 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 Tchau, tchau. 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 Shadow Fight 3. Agora o bicho vai pegar. Tchau. 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 Eu distraí, Deng Hao. Descobre o fôlego. Vá atrás de sua vingança. Meu nome é Juni. A dinastia não deveria atacá-los. Isso é culpa do Deng Hao. Eu estou aqui para detê-lo. Beleza? Beleza? Ok, velho. Eu preciso atualizar o meu aplicativo. Já voltamos, gente. Finalmente voltamos aqui, galera. Então se liga. Tem uma missão secundária aqui para a gente fazer. Eu vou fazer para ver como é que é, beleza? Missões secundárias são uma boa forma de ganhar moedas e equipamentos. Ok. Vamos nessa. Eu estou feliz, hein? Eu quero fazer porque... sabe como é? Proteja o novato do trote. Vamos nessa. Cara, eu quero fazer missões aí para ganhar skills e aprender a jogar bem e tal. E as secundárias vão servir muito bem para isso. E eu imagino que mais para frente seja quase que obrigatório a gente fazer isso aí, beleza? Então vamos com calma aqui, hein, galera. Vem, vem, vem. Isso aqui é... Ih, rapaz. Você levei o primeiro golpe. Ô, bicho. Caraca, velho. O cara está me pressionando aqui. Calma. Segura aí. Toma. Olha esse combo. Olha esse combo monstro. Chuta ele. Droga, ele me lançou. Filha da mãe. Calma. E aí, galera. Estão me apanhando muito. Calma aí. Calma, sai. Beleza. Vé, esse cara é muito chato. Boa. Consegui uma paradinha aqui, ó. Agora sim, moleque. E agora? Será que eu fico mais forte aqui? Deu um golpe na cabeça dele. Ah, beleza. Boa. Droga. Estão quase perdendo. Uh! De virada no final é isso aí, moleque. Quase, hein? Mano, o guerreiro ali era bom, hein? Foi por pouco. Parece que eu vou ter... Ih, mais um round. Beleza. Pelo menos eu peguei o esquema, tá? Tá. Pode vir. Ah, ele ataca embaixo. É isso, é? Boa. Nossa, que chute na cara, hein, rapaz. Olha isso. Boa. Ataque. Ih, rapaz. Ele me acertou na cabeça. Aí é complicado segurar esse combo. Ih, rapaz. Meu. Tá muito chato, hein, maluco. Não tá pegando meus... Meu controle desligou, gente. Agora que eu percebi, tá? Pera aí. Boa. Agora eu vou jogar aqui no tablet mesmo. Tava sem bateria. Filha da mãe. Você deu sorte, cara. Uh! Os dois acertaram na cabeça, velho. Calma. Droga. Fiz uma péssima escolha. Uh! Conseguimos! Não vai precisar ter round 3. Ganhamos do veterano. Galera, fui muito trollado. O controle desligou no meio da partida, velho. É brincadeira um troço desse. Mas é isso aí. Combo máximo 4. Ganhei um colete. Espadas comuns. Eu não sei como que funciona muito bem, tipo, você acumulando isso. Mas beleza. Ganhamos gemas. Carta bônus. Carta bônus. Tem que assistir? Tem que assistir uma carta bônus? Tem que assistir uma propaganda, né? Oxi. Eu entendi. A carta bônus era o seguinte. Você assiste uma propaganda e ganha uma carta. Eu nem queria ganhar. Mas tudo bem. Mais tarde. Continuar. Ganhei bastante coisas. A gente pode fazer mais missões secundárias. Eu acho que é essa a ideia, porque o capítulo 1 está marcado como difícil. E eu acho que só vai ficar fácil quando a gente começar a ganhar mais itens aqui e tudo mais, tá, gente? Então vamos ver como é que a gente se sai agora. Agora eu estou empolgado, hein, galera? Vamos começar de fato as batalhas aí. Quem que é? A gente enfrentou o veterano. Agora o cultista. Então pode ser, hein? Oi. Oi. Todo mundo errou. Eita, nós. Está dando umas travadinhas aqui. Rapaz, toma essa, então. Opa, defendeu bem. Defendeu bem, hein? Só que aqui sim. Não vai vir, não. Uhul. Boa, moleque. Boa. Golpe na cabeça. Droga. Por um pouquinho que eu não peguei ele, hein? Boa. Olha esse combo. Ah, mentira que eu errei esse chute, hein? Ih, vai apanhar sim, meu. Que coisa feia. Luta nas sombras e você vai continuar apanhando. Minha vez. Que isso, velho? Velho, agora eu não consigo sair daqui. Toma. Vencemos, gente. Foi, de fato, tranquilo, tá? Agora, seu ocultista, se prepare que vem o segundo round. E aqui o bicho pega. Ó. Comecei atacando em... Nossa, eu comecei rodando ali, mas não deu muito certo, hein? Nossa, que chutaço, velho, na cara. Boa. Olha. O cara é um samurai, né? Mas não vai escapar de mim, não. Uhul. Boa. Boa, moleque. Boa. Vai, mano. Enquadra ele aí. Boa. Boadora. Chute na cabeça. É, essa... É, essa... A gente tá começando a pegar o jeito da parada, hein, galera. Gostei de ver. Uhul. Tranquilo. Mais uma missãozinha secundária. É bom que a gente vá juntando moedas e pontuações pra enfrentar os próximos caras aí, né? Tá, eu tô ganhando aí armaduras reforçadas. Talvez eu tenha que equipar, ó. Nível 2, novo item, um chapéuzinho, gemas, que eu não sei pra que que serve. E vamos para o equipamento, então, pra ver, galera. Se liga. Eu tenho esse capacete. Hum, só que esse que eu tenho é melhor. 51 de poder, 16 de defesa na cabeça. E esse daqui? É, o meu é bem mais forte. Beleza. Ah, mas tem esse que eu ganhei. Uhul, esse é bem melhor, gente. Cara, nível exigido 2. Eu sou nível 1 ainda. Puxa vida. Tá. Armadura. Será que eu consegui alguma armadura que seja compatível com o meu nível? Nossa, esse é bem mais forte, galera. Boa. Equipar. E eu tenho aqui habilidades pra colocar, gente. Só que, por enquanto, eu não tenho nenhuma, tá? Beleza. Espadas. Eu tenho essas aqui. Espadas comuns. Lança de ferro. Essa tem aqui algumas habilidades, tá? Tá. Destruição com espada. Golpe especial raro. Eu não consegui fazer isso aí até agora, mas tudo bem. Isso aqui embaixo é o quê? Hum, tem cartas pra gente comprar, gente. Uhul, é bem carinho esse negócio, hein? É claro que a gente não vai comprar isso aí. Bem, galera. Vamos voltar aqui. Eu acho que eu vou pra mais uma batalha. O capítulo 1 ainda tá difícil pra gente, tá? Então, vamos continuar aqui nas batalhas das missões secundárias. Vamos lá. E aproveita aí e deixa o like quem não deixou. Se vocês querem ver mais, é nóis. Tamo junto. Shadow Fight 3. Round 1. Legionário, hein? Boa. Consegui o primeiro golpe. Oxe, o cara derrubou a minha espada, velho. Ah, era a dele. Não era a minha, não. Tô perdidão, hein? Pera. Amigão. Tomou uma na cabeça, hein? Você tomou uma na cabeça. Nossa, olha esse combo. Pô, velho. Nossa. Boa. Consegui uma habilidade especial aqui, ó. Uh, errei. Calma. Essa habilidade especial tá fazendo me ferrar aqui, né, velho? Tô tentando usar ela e acabo me precipitando. Droga. Será que a gente vai perder? Boa. Boa. Mais um combo. Droga. Boa. Ah, eu levei essa no final, velho. Não acredito. Perdemos o primeiro round, mas foi por pouquinho. Essa batalha tá boa, hein? Ai, ai. Vamos tentar de novo. Round 2. Minha, você acha que você tá podendo, né? Tomou o primeiro, hein? Aliás, eu tomei o primeiro e foi crítico. Às vezes eu até me confundo pra ver quem é que levou a porrada. Uh, o cara é forte, hein, galera. Ah, não pegou, velho. O chute não chegou lá. Boa. Isso que é o ruim, ó. Boa. Vai, 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 vai. Boa. Errei de novo esse negócio. Vai, bicho. Usa isso aí. Boa, moleque. Droga. Puxa. Sai daqui. Toma. Boa. Eu acertei. Ah, ele acertou de novo, velho. Como assim, legionário? Tá difícil de ganhar dele, gente. Vamos tentar de novo. Legionário. Vamos ver o que você consegue fazer agora, hein? Uh, já levei o primeiro. Eu tenho que tomar... Tenho que ter calma desde o início, ó. Calma. Calma, calma. Droga, eu tô me empolgando demais. Boa. Foi só isso que a gente consegue fazer, né? Filha da mãe? Round one. Legionário, hein? Tomar cuidado com esse maluco aí, gente. Boa. Acertei o primeiro golpe. Acertei um combo, até. Opa, ele me deu um golpe crítico. Cuidado. Beleza. Boa. Fui eu que acertei. Droga. Não deixa ele me pegar, não, velho. Boa, moleque. Droga. Minhas espadas caíram. Eu tô sem espada agora, sério? Peraí. Sai, meu! Boa. Boa. Esse ataque aqui é bem fortinho, hein? A gente tá sem espada agora. Ah, velho. Ele me acerta uns críticos aí, eu não sei nem de onde que veio. Ó. Boa. Boa. Boa, moleque. Vamos derrotar ele. Pum! Ah, moleque. Chutão a lá 300, hein, gente? Foi no queixo do maluco. Boa. Vamos continuar nessa mesma pegada esse segundo round que é nóis. O que vamos? O maluquinho é forte também, velho. Boa. Olha que combo monstro. Deixa eu afastar um pouquinho agora. Boa. Um criticão aqui na cabeça dele. Cuidado. Boa. Sai de perto. Eu falei pra você sair. Eu falei pra você sair. Eu falei, hein? Nossa. O negócio é não manter muita... Ai, caramba. Você vai tomar, rapaz. Uia. Uia. Ah, velho. Eu acertei aquele chute nele, hein? Boa. Mais um ele vai, hein? Mais um ele vai pra fita. Toma. Pum! Nas costas dele. Yo! Conseguimos. Legionário. Ganhamos. Muito bom, galera. Muito bom, hein? Golpe na cabeça. Pá, pá, pá. Essa eu até que acumulei bastante moedas. Capacete raro. Uau. Ganhei até um legalzinho ali, ó. Beleza. Para o equipamento. Vamos ver se a gente pode equipar, gente. Na verdade, ainda não, né? É uma pena. Bom, gente. Mas esse foi o Shadow Fight 3. Espero muito que vocês tenham curtido. Mais tarde, vai. Próximo vídeo a gente faz o capítulo 1 aí. E vamos ver o que vai dar, beleza? Um grande abraço. Valeu. Fui. Esquece o like. Tchau, tchau.